Tu não tem boost pra mexer, tu não tem timer de nitro, é o que é! Aí tu lida com outras coisas. Ou seja, tu tem uma faixa útil menor, o blower é mais amplo e o do ProCharge é linear. Linear é exatamente. É como tu entrega a potência e como tu manipula a potência. Exatamente. Please, Timor. Como eu falei, 4 anos sem estar aqui, sem estar no Brasil sem ter vindo pra cá. Acho que a última vez foi no festival onde vieram... O Modern Nova e o Dary Days. É, é isso aí. Tu tens aí uma vida de americano, ou seja, cara, corrido, vai em competição de alto nível. Fala qual que foi a tua impressão primeiro desse lugar e do evento em relação a... Até porque a gente tem aquelas vezes aquela síndrome de achar que não tem a mesma qualidade. Não quero influenciar na tua resposta. Não influencia, rapaz, não influencia. Então, é o seguinte, pra começo de conversa, além de ser 4 anos fora daqui, eu nunca tinha vindo o Speed. Ah, é verdade. Porque quando eu conseguia vir, deu uns estresse com Covid e não sei o que mais, o Speed já existia, mas estava naquele embrólio de não conseguir abrir. Então, eu não tinha vindo ainda. Eu não conhecia o Speed. Então, pra mim, a referência era os autódromos do Sul, era Interlagos, Brasília, que ainda existia, agora não tem mais. A gente foi inclusive numa corrida de... Exatamente. Então, a minha referência era essa, né? E eu também não tinha muito tempo lá nos Estados Unidos. Eu estou já há um bom tempo, mas não era tão imerso. Porque querendo ou não, quando o cara não viaja, tu acaba dedicando total pra lá, né? Claro. E, cara, vou te dizer, não está longe. A única coisa que eu vejo que é diferente é o volume. É o volume. Quantidade. Nos Estados Unidos é absurda a quantidade de prova, de carro, de autódromo. Mas se tu pegar um evento em si e tu comparar com um evento, esse aqui é o Festival do Speed, o nível, os veículos, a competitividade é muito similar. Daí, o segundo ponto seria, a gente está aqui no box da MRB, né? A gente está vendo aqui, ó, Big Block Hemi, tem Big Block Chevrolet, tem de tudo, mas é tudo motor V8 grande, que é uma minoria aqui. Lá, às vezes, vai ser a maioria. Lá é o padrão. Lá é o padrão. Mas lá também tem muita prova que o pessoal chama de import, que são os carros 4 cilindros, 6 cilindros, rotativos, né? Essas coisas do tipo. Sim. Mas normalmente eles não se misturam que nem aqui. Sim, são eventos separados. Então, é prova que é basicamente V8 e um que o outro 6 cilindros, e prova que é o inverso. 4 cilindros, 6 cilindros, um que o outro V8. Inverte, eles são bem mais separados. Exatamente. Bom, uma das minhas perguntas, a gente tem aqui três combos diferentes aqui, né? Nós temos um blower lá. Isso. Nós temos, aqui é um blower, mas é um ProCharge, é um compressor centrífono. É, então... E nós temos os turbos. Como é que funciona essa questão dos combos lá, Luiz? Porque a gente vê assim que daqui a pouco todo mundo vai para um lado, a gente vê muito turbo. Sim. Daqui a pouco todo mundo vai para o ProCharge, e agora uma tendência muito grande. Eu sei que tu tem uma tendência muito forte, né? Eu estou influenciando essa tendência. Para o blower, né? Eu tenho influenciado. Tanto para o Lutz quanto para o Skrull Blower. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não é o motor que faz a potência fora um aspirado. Então, quem determina a potência que o motor tem é a sobrealimentação, que lá a gente chama de power adder, o adicionador de potência. Então, vai ser a turbina, o compressor dos diversos tipos. Então, a gente tem o centrífugo, o parafuso e o raiz. E depois a gente tem o óxido nitroso e turbina. Então, acho que eu repeti um no meio. Mas, resumo da história. Cada um adiciona a potência de uma maneira, maneira diferente. Então, o que mais dá potência é a turbina. Porém, ela tem dificuldade de entregar no início da passada. Sim. Então, tu tem... Beleza. Meus 60 pés normalmente é mais difícil, né? Mas o meu backsplit, a velocidade é mais alta. Então, é uma característica. O nitro é o que mais tem facilidade. Mas ele não consegue botar muito. Então, é o que é mais fácil de ter força na saída. Mas ele morre de alta. É quase o inverso do turbo. É porque é um motor aspirado muito grande. Isso. Tem uma entrega. Isso. E acho que uma das tendências também de ir para um combo ou outro é como tu manipula essa potência de maneira mais fácil. Isso. E aí, foi bom ter falado mais fácil. Porque o compressor, seja o centrífugo ou o compressor de cima que o pessoal vê, né? Que tem o parafuso e o raiz. Eles têm a entrega mais linear, de certa forma. Vamos para o raiz, tá? Que é o screw, né? O screw é um que literalmente multiplica o tamanho do motor o tempo inteiro. Ok. Do abrir o borboleta, o motor se comporta tantas vezes maior, mais adiante a pressão que ele tem. Porque ele desloca volume, né? É. Tem muito volume para deslocar, né? Isso. E ele é de uma maneira que ele não tem nenhuma diferença de eficiência, vamos dizer. Entrou, saiu. Ok. Não importa o RPM. Então, por exemplo, ali no dragster, no caso, né? Se tu tiver um overdrive correto, a potência que dá no two-step, no transbrake, é a mesma no fim de reta, basicamente. Entendi. Então, eles simplesmente multiplicam o que tu tem o tempo inteiro. Entendi. O roots, né? É como se tivesse um motor com maior volume deslocado. Exatamente. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, é muito fácil de lidar com isso. Não tem nenhuma surpresa. O roots, ele tem uns problemas de eficiência em baixo RPM. Então, ele tem um pouco menos na saída do que no fim de reta. Ele ganha em alguma coisa. E o Pro Charger é o que mais ganha. Porque ele é o menos eficiente em baixo RPM. Mas ele é muito eficiente em alta. Mas ele é muito linear com o RPM, né? Ele parece, e ele é, uma turbina tocado pelo verobrequim. Entendeu? Então, ele faz uma curva meio reta, como se fosse um boot controller fixo. Claro. Sim, ele entrega uma... Isso. Sabe o que é o bom disso? Tu não se preocupa com mais nada. Tu não tem boost pra mexer. Tu não tem timer de nitro. É o que é. Aí tu lida com outras coisas. E isso, na verdade, ajuda até como entender para empolirar a potência. E por isso que, na média, eles são mais rápidos. Porque é muito mais fácil. Não é o que tem mais cavalo. Mais legal, não é subjetivo. Mas é o que é mais fácil de fazer o carro andar rápido e repetir. E é por isso que, conforme o tempo passa, se tu não der um benefício pro turbo pro nitro, é gradativo, todo mundo sai. Lá nos Estados Unidos, 90% dos pilotos começaram com nitro. Porque é o mais fácil de começar. É um motor qualquer, tu bota uma garrafa e tá andando. Mas, desses 90, 70 migraram pra outra coisa. Sim, é um processo evolutivo, né? Por causa que ele começa a ver que, putz, nitro é difícil de manter o motor vivo. É muito trabalhoso entre as passadas. Tem mais manutenção de garrafa. Quando tá no alinhamento, o pessoal dos compressores tá conversando sobre o carro, com os amigos. O pessoal do nitro tá conferindo pressão de garrafa o tempo inteiro. Então, é um processo mais estressante. Só que, no fim das contas, a gente tá aqui pra se divertir, né? Então, se tu não tiver um amor pelo gás, não faz muito sentido. E tu vive isso porque tu anda com o nitro lá e acompanha todas essas trilhas. E eu adoro. Mas, ao mesmo tempo, eu sei. Nada melhor do que aquele... Muitos primeiros que a gente falou que é o scrubloar. Porque aquele cara... Vamos dizer que tu tem um motor de mil cavalos. Se tu botar quatro quilos nele, tu vai ter mais quatro em cima. Não tem segredo. Então, o motor, se tu olhar o gráfico, parece um aspirado. Grande, forte. É muito tranquilo. Não tem pegada. Não tem ganho daqui e dali. A condição climática não afeta ele muito. Cara, é a combinação perfeita, na minha opinião. E o turbo é um problema na hora. Tu tem que trabalhar com spool de turbina. Tu tem que entender porque ela tem... Ou seja, tu tem uma faixa útil menor. O blower é mais amplo. Isso aí. E o do ProCharger é linear ao repetir o motor. Exatamente, exatamente. É como tu entrega a potência e como tu manipula a potência. Exatamente. E de tempos em tempos, tu tem o fabricante, né? Então, por exemplo, a ProCharger, há um tempo atrás, vocês fizeram uma parceria com a ProLine e eles juntos fizeram uma força grande pra dominar o mercado. Desconto, desenvolvimento. E é por isso que a gente viu um monte de personagens saindo. O produto é ótimo, mas toda uma ajudinha. Foi um dos motivos que o PSI, a marca que faz o screw, teve uma ligeira queda. Por causa que eles são tão antigos e eles dominam tanto o mercado que eles não gastam muito em marketing, em desconto. E daí, às vezes, tem muita gente que vai, né? Balança o custo e ele... Ah, esse cara aqui tá me dando uma ajuda, eu vou migar pra esse cara. Então, tem muito disso. Porque, cara, não importa se lá nos Estados Unidos as coisas são mais sensíveis. É cara igual. É cara igual. Não importa o quanto dinheiro tu tenha, em algum momento vai pesar. E o cara, tá, mas se eu fizer assim, eu posso ter dois. Ou se eu fizer assim, eu posso dar mais prova. O pessoal, às vezes, muda de combinação porque vai te permitir andar mais vezes, né? Por causa do custo. Bom, galera. Eu vou fazer mais uma pergunta. Vai ser que o próximo vídeo vai ser relacionado a como que foi essa conversão do pessoal do blower em injeção mecânica pra injeção eletrônica. Fica a dica, então. O próximo vídeo vai ser sobre isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.